Quase a notinha, ela desce a ladirinha Que faz lado como eu quintal os seus passos Hades livres, traz meu amor Ideal, feito de laço, posse, viço, vertical na dor E um sol todo o tempo a frijar pelos rios Matas, virgens, desce seu corpo Que o desejo amar O dia é vago quando na água flargo a sorrir para mim Posso ver imagens do nada doentes no entredom Isso dormir pra abrir em qualquer lugar Sirenes no ar, me saltando você O dia nasce, fosse já envolta num véu Que traz a luz Flores se esgarçando, bailando em busca de atenção Mas nada existe enquanto a vejo passar O que é o seu andar? Que ventura se chama Tudo mais de puro alvoroço Que a imagem de um colosso Provoca dia a dia O dia é vago quando na água flargo a sorrir para mim Posso ver imagens do nada doentes no entredom Isso dormir pra abrir em qualquer lugar Sirenes no ar, me saltando você O dia nasce, fosse já envolta num véu Que traz a luz Flores se esgarçando, bailando em busca de atenção Mas nada existe enquanto a vejo passar O que é o seu andar? Que ventura se chama Tudo mais de puro alvoroço Que a imagem de um colosso Provoca dia a dia